Teve tentativa de homicídio no Vale do Jequitinhonha, né? Uma brincadeira, chamada assim na ocorrência, uma brincadeira de mau gosto, quase terminou em morte na cidade de Jordânia. Um homem, ele foi baleado próximo a um bar, onde bebia com uma pessoa. Fantoni, brincadeira é uma coisa, mau gosto já é outra coisa. Que brincadeira foi essa? Ah, já vi lá, disseram que foi tapa na cabeça? Fantoni vai falar. É, Nicometes, aí que tá o detalhe. Foi uma brincadeira, tapa na cabeça, empurrão, discussão. Primeiro o seguinte, a vítima do disparo de arma de fogo está internada. Ela saiu de Jordânia, esse crime aconteceu em um bar na cidade de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha. E a vítima foi atendida no hospital da cidade e depois transferida para Almenara, no hospital de Heraldo Guimarães, que tem mais recursos para poder tratar a vítima. Ela está fora de perigo. E aí, em conversa com ela, perguntaram ao cidadão de 36 anos, o que foi que aconteceu? Ele contou que estava no bar, juntamente com uma pessoa devidamente identificada, e houve um atrito, uma discussão. E em dado momento, a informação é de que alguém deu um tapa em alguém, e essa pessoa saiu do local, foi até em casa, buscou uma arma e quando se aproximou do estabelecimento, onde estava essa vítima, atirou. Em um dos disparos, atingiu a vítima e por conta disso ela foi transferida. Em seguida, o suspeito fugiu, ainda não foi localizado, então, Nicomédias, vamos colocar o curiol para cantar, diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não, mas pode também ser o 190 ou 97, o importante é que a informação chegue para a polícia, para localizar esse cidadão, que já está identificado. A polícia, inclusive, foi em alguns endereços de parentes, ou em que ele poderia estar, mas ele ainda não foi localizado. E o detalhe, Nicomédias, é isso aí, porque o cidadão fez um disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Ele atingiu, um dos disparos atingiu o alvo, mas e os outros? Poderiam atingir também outras pessoas. Então, quem fez esses disparos, Nicomédias, também vai ser avaliada a questão de que ele colocou em risco outras pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a história, e tudo por conta de um atrito verbal, uns tapas, é, Nicomédias, as pessoas realmente estão perdendo a noção de limites. Será que precisava chegar a esse ponto? Ou não tinha uma outra forma de se resolver essa situação, Nicomédias? É, Fão Antônio, você chega no lugar lá e fala assim, eu quero uma taça de açaí com banana, com não sei o quê, leite condensado. Aí você paga um preço. Chega no lugar, você me dá um hambúrguer, paga um preço. Você entra lá no aplicativo, pede uma pizza, paga um preço. A vida humana está assim, que nem uma coisa. É, não tem valor. Abrigou, deu tapa na cabeça, eu vou picar fogo. Chega atirando lá, em quem acertar, acertou, e é isso mesmo. Seja o que Deus quiser. É, não tem brincadeira como antes. Não tem tolerância como antes. Então, os dias são maus. E quanto vale a vida humana, aí nós não sabemos responder. A gente até sabe, Fão Antônio, porque a gente valoriza muito a vida, as amizades, a boa convivência, a cidadania, mas há pessoas que não se importam por isso. Há pessoas que não se importam por isso. A vida é descartável, né? Tiro essa pessoa daqui, coloco outra no lugar, e assim vai ficando. É, infelizmente.